Música Alô pessoal, tudo bom com vocês? Porque eu tô em mais um vídeo de jogo Um pouco ansiosa também Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa Ainda que eu chutei o tripé, né? Antes desse vídeo começar, eu quero perguntar a vocês aqui Se vocês gostam de me assistir jogando jogos Que tá todo mundo jogando, né? Free Fire, Minecraft Esqueci o nome dos outros Mas enfim, se vocês gostam de me assistir jogando Comentem, curtam muito esse vídeo Pra que eu possa continuar, tá? Eu tenho muitos outros vídeos de Free Fire que eu posso fazer Mas eu preciso de saber se vocês estão gostando de assistir Se vocês estão gostando, deixa aqui embaixo nos comentários Deixa seu like e se inscreve no canal E hoje, gente, como vocês viram no título Eu não vou mentir Eu tô extremamente ansiosa pra jogar esse jogo Já tem muito tempo que eu comprei essa versão Só que eu tava tipo assim Acho que não vou conseguir, tô nervosa, tô com medo Mas eu falei, não gente, não é possível Paguei trinta e tantos contos aqui nesse negócio aqui Eu vou ter que jogar esse treino aqui Porque eu já comprei, já é meu Que erro, Daniele, diz! E eu vou jogar então hoje Minecraft pela primeira vez Até onde eu entendi Minecraft é um jogo meio que de sobrevivência Então você tem lá Todos os requisitos, né? Enfim, todas as coisas que Deus fez no universo Que é pedra, água e madeira É isso, Dani! E aí o Minecraft é mais ou menos isso Então você tem que construir a sua vida E acabou, só é isso que eu sei mesmo Bacanão! Tô, 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 tô Mas enfim, vamos começar aqui Eu não, eu nem entrei ainda, tá? Eu nem cliquei em jogar, não fiz nada Vocês vão ver que vai estar tudo do início Ué, o que que é que? Tá baixando ainda, gente? Olha lá Tá bom, então enquanto tá baixando Vou fazer uma dança Tô muito ansiosa pra jogar Minecraft Eu nunca joguei Mas eu já soube que é legal Já soube que pra gente burrar Não tem como jogar Tô um pouco de medo Porque eu sou é burra Uma hora depois Se eu soubesse que demorava tanto Assim, eu já tinha que, ó Tacar do dedo antes, meu queridinho Eu, hein? Duas horas depois Até agora nada Três horas depois Enfim, meu povo e minha povo Vamos começar aqui um pouco nós dois Quem tá assistindo aqui, né? Nos cinco, nos sete, nos mil Porque até agora o Minecraft não baixou, não Vou ter que papiar um pouco aqui Porque eu achei que já tava só Pra ele clicar e jogar Já ia jogar Ô, coitado! Tô doida pra construir minha vida, gente Quebrar uns trens, fazer espada Eu já soube, tá? Que dá pra fazer espada Dá pra fazer tocha Que você tem que quebrar as árvores Mas que com a mão não funciona tanto Viu como que eu tô sabendo? Mas que eu acho que o primeiro princípio de tudo É a madeira É isso Acabou Só isso que eu sei também Dois mil anos depois Não! Tem som, não? O que que é isso? Eu gosto de ouvir música Ó, Minecraft Flavor with no cations Tem música Single player Multiplayer Minecraft Então, eu sou single player Eu jogo sozinha Meu mundo Como que meu mundo vai chamar, gente? Duny World Meu mundo chama Duny World Tô criando um novo mundo Eu já entendi que Minecraft Igual eu falei com vocês É um jogo de sobrevivência Então você tem que achar sua comida Construir sua casa Construir tudo Lutar contra monstros Eu gosto Não, mas de novo Tenho que carregar as coisas Meu computador Tá até respirando fundo aqui Tá ficando nervoso Hummm Meu mundo tá aparecendo, gente Se mova com A W S Ender E pule com espaço Então eu tenho que mover com A Ó Eu tenho que achar uma árvore, gente Tudo que eu sei é isso Olha ali onde tem árvore Já sumiu com o que que eu tenho que me mover Eita Que que é isso? Não tô enxergando nada, gente Calma Ó Ali tem árvore Ali tem uma árvore Vamos lá, hein? Que babado, viu? Vai subindo aí, meu filho Que que é isso? Um cachorro Um peru Pero Vem aqui, peru Aqui, ó Achei uma árvore Vou bater nela Destroy the hole down left button Entendeu? Pessoal de casa Vai pra frente, meu filho Não tô entendendo é nada Tô entendendo nada, gente Muita confusão Vai Que é isso? Ô, gente Isso é muita maldade comigo, né? Gente, o que que tá acontecendo? Me tiraram do jogo Do nada E tão me fazendo esperar de novo Eu quero quebrar árvore, gente Gente, desculpa É a minha primeira vez jogando Minecraft Tá sendo triste Tô ficando com uma crise de ansiedade Quero quebrar árvore Quero poder pegar madeira Quero juntar madeira Quero poder construir Minha espada Quero pegar ferro lá na pedra Quero fazer minhas espadas Não dá acontecendo isso Tudo que eu sonhei Bora lá, garota Você tem que quebrar árvore Quebra, quebra, quebra Tô quebrando alguma coisa? Não sei Não faço a mínima ideia Tô ficando nervosa nesse jogo Essa música não tá me acalmando Olha, eu vou quebrar essa daqui Vou ficar aqui agora Quebra, 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 quebra Quebra isso aqui Destrói the tree Down Left button Left é direita Errou Errou feio Errou feio Errou rude Eu tô fazendo nada Vai batendo aqui Vai batendo Vai batendo Vai batendo Vai batendo Vai batendo Vai batendo Travei no momento Calma Vamos com ela A burra Que tá aqui Há duas horas Não tá conseguindo fazer nada Vamos lá Segure o botão esquerdo Ai que botão que é o esquerdo Ah, gente Era só segurar, gente Ah Eu não tinha que ficar clicando Olha 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 o tanto de madeira Que eu tô achando Meu Deus Olha isso Olha Olha, eu tenho que pegar essa Como é que pega? Eu não entendi Gente Olha isso Mas aqui Eu preciso dessa daqui, ó Vem em mim, madeirão Open your venturi And press E Agora eu sei já um pouco, tá? Ou não Tenho três madeiras top Que é de árvore boa Já tenho quatro agora Vou pegar essa daqui também E esse tempo todo Eu fiquei igual uma burra Quebra, 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 quebra Quebra Olha Peguei mais Olha Cinco madeiras boas E cinco madeiras Era ruinzinha Peguei elas tudo Agora eu vou abrir meu inventário Olha pra vocês verem Eu tenho cinco madeiras Então eu vou pôr aqui pra criar alguma coisa Eu tenho que criar alguma coisa Cinco Quatro Sobra daqui Eu pego e ponho aqui de novo New recipient unlocked Check your recipient book Eu não entendo, cara Eu não entendo Eu não entendo Abriu um novo recipiente Agora eu tenho que checar o meu recipiente O que que é isso? Meu Deus O que que é isso? O que eu tenho aqui? Eu tenho um graveto E aí se eu colocar essas madeiras aqui Não Eu acho que é essa daqui Que eu tenho que pôr Tô entendendo nada, gente Tô fazendo nada com nada aqui Tá, agora eu acho que eu já tenho então Um graveto e uma madeira Acho que tô top Olha ali Eu tô com graveto na mão, gente Ó, foi rápido hoje, hein Será que se eu entrar numa caverna E eu botar Não Eu preciso de pedra ainda Eu queria fazer uma tocha Ai, vou andar um pouco Vou ver o que que tá acontecendo aqui nesse mundo Olha, quem viu que eu já consegui fazer alguma coisa Tô nem aí pra você Olha Não tem nada aqui Nesse mundo Preciso construir alguma Eita que meu Deus do céu Eu vou morrer afogada, gente Acho que eu não tô bem Eu chamo a ambulância pra mim Vamos lá O que que é isso aqui? Como é que eu saio da água? Gente Eu vou morrer Ai, tô com gastrofobia Tô ficando nervosa Como que faz com eu sair daqui, meu povo? Minha vida Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que eu faço? Eu vou morrer E morreu Eu perdi tudo que eu conquistei Todas as minhas madeiras e graveto Isso pra mim é um absurdo Eu fico indignada com essas coisas Esse cachorro nem pra me ajudar Tá maluca? Mas tudo bem Eu tô aprendendo, né? Eu acabei de começar Não vou desistir Vou ele de novo na minha árvore Vou de novo pegar a coisa Vamos pegar madeira Olha, gente Essa madeira aqui parece ser boa, hein? Meu Deus Isso é pedra? Olha Eu consegui Eu consegui pedra Eu acho que isso é pedra Mas eu só tenho uma Sandy O que que é Sandy? Sandy é areia, gente Sandy não é pedra Sandy não é nada Não tô gostando Vou ter que voltar pra zentlesa Depois desse vídeo Porque eu consegui perceber Tá escurecendo Meu Deus do céu Vai começar a vir bicho pra me pegar Meu Deus O sol tá se pôndo Eu vou morrer de novo Pula, vai Vai lá Aí, ó Vamos pegar essa madeira aí Vamos construir alguma coisa com isso Vai, 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 vai Pega madeira, meu filho Pega madeira pra construir tua casa Tu precisa de casa Gente, tá ficando muito escuro O que que será que eu consigo construir com as minhas coisas? Ó Vou pegar aqui E vou tentar construir alguma coisa que eu não sei o que eu tô fazendo Não consigo Eu preciso de mais um pra... Eita Tá tudo escuro, gente Eu não sei o que eu tô fazendo Tô ficando muito triste Meu Deus Eu não tô enxergando nada, gente Eu preciso sair daqui Agora vai aparecer os bichos e eles vão me comer Eu não sei onde que eu tô Muito escuro Minha tela tá no brilho máximo Eu acho que eu tô dentro de um buraco Preciso sair daqui Olha, vou falar com vocês uma coisa Não tá dando pra jogar esse jogo em inglês Entendeu? Porque eu não sou boa em ler inglês Eu sou boa em falar Agora Eu tô precisando de ler E eu não tô sabendo ler Sabe? Não sei Olha, eu sei que tem alguma coisa ali Mas eu não tô conseguindo pular Eu caí num buraco E eu acho que eu vou ter que então Abrir mais buraco Mas Dani Você não acha que você é louca fazendo essas coisas? Aí Olha, garota Olha, garota Onde é que eu tô aqui? Isso é? É pedra? Ah, nem todo jogo eu tô achando que é pedra Só tô passando vergonha mesmo Eu tô construindo uma casa pra mim Quem tá achando que isso aqui é uma casa? Eu tô achando que isso aqui é uma casa Que eu tô construindo Eita Eita Não cai dentro da água de novo, meu filho Agora que tu saiu do buraco Tu saia Meu Deus, o que é aquilo dali? Tem uma pessoa ali Não posso cair no buraco Vai andando pra frente Não cai dentro da água de novo, não Como é que anda pra frente? Ah, é no W Vai, meu filho Opa, que tem alguém ali O que é isso? O que essa pessoa tá fazendo? Ela morreu? Eu não tenho nem noção do que eu tô fazendo aqui O que é isso aqui? Vou chegar perto e vou pegar Ih, eu peguei Eu peguei alguma coisa que Que parece ser uma flecha Olha isso Eu quero usar isso Como é que faço? Vou ficar com isso na minha mão Não tô entendendo nada Isso daqui não faz sentido nenhum pra mim Eu queria Essa espada Ah lá, por que que eu Agora Acho que eu entendi Yes Não, não yes Mas tá Tá bom Eu achei que eu tava com um arrow Na minha mão Mas eu não tô Mas bora lá, hein O que que eu acho? Eu não quero jogar fora ele, não Pega ele pra você Vambora Eu tô começando a ficar boa E se alguém comentar aí Que eu não tô ficando boa Tá com inveja Porque eu tô sozinha Eu nunca fiz isso na minha vida Pula, meu filho Vai pra frente É, não tá conseguindo vir por aqui, né Como é que Olha, eu nunca Nunca nem tinha Entendido como é que eu fazia isso Tudo bem que a primeira vez Eu tô conseguindo só madeira E osso Olha aqui um cachorrinho Ei cachorrinho Você quer um osso? Eu te dou um osso, hein Dá pro cachorro Eu dei pro cachorro? Não Eu não fiz nada Enfim, gente Olha Vamos pensar aqui Nossa, tadinha da Dani É a primeira vez que ela tá jogando Minecraft não é um jogo fácil Ele é um jogo muito assim Você tem que entender Tipo Várias coisas De como você pega as coisas Eu não sei nem explicar porquê Porque eu ainda não entendi Mas Eu vou entender E eu tenho certeza Que no próximo vídeo Eu vou estar melhor Porque eu vou continuar jogando Ó O que que é isso aqui Que eu tô pegando? Olha Tô pegando mais coisa, hein O que eu tô fazendo Com essas coisas Eu não sei Olha Eu vou pegar isso aqui Que eu não sei o que que é Eita Ó Peguei, hein Tô com dois deles Já tá a noite já Meu Deus Tem várias pessoas ali O que que eu faço pra matar elas? Eu tenho que matar elas? Eu tenho que me aproximar De... Ah Eles tão me matando Para, gente Para de me matar Eu não quero morrer Eu quero ir embora daqui Para Vocês são idiotas Eu achei que eles eram meus amigos Eu achei que eles eram meus amigos Olha, o que que é isso? Meu Deus Gente Ninguém pode me explicar Por que que tá todo mundo Me matando do nada? Eu achei que isso aqui Era um lugar Para termos amigos Sermos felizes Mas pelo visto A galera aqui Tá querendo me E morreu Eu fui comida Por um zumbi? Isso é um absurdo Olha, deixa eu falar com você aí de casa Espero que vocês entendam Que foi minha primeira vez Jogando Minecraft Eu nunca tinha jogado esse jogo Eu não sabia como é que era Mas eu tentei Eu me ensorcei E se você gostou de me assistir Jogando esse jogo E quer ver a minha melhora Quer ver o meu desempenho Quer ver eu crescendo nesse jogo Construindo coisa Comenta aqui Porque eu vou estudar esse jogo Eu vou aprender ele Entendeu? E eu vou ficar cabulosa no Minecraft Mas eu preciso de você Então você sapeca o dedo aí no comentário Sapeca o dedo aí na curtida Me motiva Me dá dicas, gente Por favor Por favor Eu preciso de dicas Eu preciso que vocês me deem Muitas dicas Igual vocês me dão no Free Fire E é isso Um beijo Obrigada Um zumbi me comeu Sério mesmo